Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez aqui no começo dos revestimentos da cozinha. Agora é hora de preparar a argamassa para assentar nossos revestimentos aqui da In-Alt. Revestimentão top de linha 55x1,10. Pessoal, vamos usar aqui a argamassa da Quartelite para porcelanatos internos. Na verdade é a argamassa para porcelanatos e piso sobre piso interno. Então é uma argamassa bem aditivada e ela serve para grandes formatos também, como esse aqui que a gente vai assentar. Esse aqui é um grande formato e ela serve também para ele. Bora lá te passar uma dica importante sobre a quantidade de água. Vamos ver lá na embalagem quanto de água é recomendado para a argamassa. Na embalagem da argamassa já vem descrito, pessoal, a quantidade indicada de água para cada saco de argamassa. Então eu vou te mostrar certinho. Nas da Quartelite vem na embalagem certinho, então eu vou te mostrar para você. E depois a gente vai preparar uma juntos aqui para a gente poder assentar nossos investimentos. Bora lá? Beleza, pessoal. A argamassa que a gente vai usar aí é a porcelanatos e piso sobre piso interno cinza da Quartelite. Essa é a argamassa que a gente vai usar aqui. Aí, pessoal, é o seguinte. Nessas argamassas aqui da Quartelite, na parte de trás aqui, beleza, pessoal, na parte de trás da embalagem vem aqui o CNPJ da fábrica que fabricou essa argamassa, o horário. Tem tudo discriminado certinho, o dia que ela foi fabricada e a quantidade de água. Aqui, ó, água, 4, seriam 4 litros para cada saco de argamassa, tá vendo? Essa quantidade de água pode variar, pessoal, de fábrica para fábrica, tá? Eu vou explicar por quê. Mas vem aqui, ó, na parte de trás das embalagens da argamassa na Quartelite tem aqui a quantidade de água. 4 litros de água, beleza? A quantidade de água que vai em cada saco de argamassa varia bastante, pessoal. Varia da região do país, varia da fábrica onde foi fabricado, porque assim, a argamassa basicamente é mineral, né? Ela tem base mineral, pode ser quartzo, dolomita, etc. Tem mineral. Cimento, pode ser o cimento Portland, que é o cimento cinza, que é essa argamassa aqui com cimento Portland. Ou pode ser o cimento estrutural, que é a argamassa branca. E também vai componentes químicos, né? Na argamassa. Já falei para vocês sobre componentes químicos em argamassa, ou VAE, né? Com acetato de vinil e etileno. Tudo isso vai com composição na argamassa. E essa variação, principalmente do mineral, pessoal, pode variar um pouquinho, né? De uma região do país para outra, onde é extraído esse mineral para fazer essa argamassa. Tem argamassas que vai um pouco mais de água e um pouco menos de água, tá? Outra coisa também que vocês têm que saber sobre argamassa. A argamassa com cimento branco, ela costuma secar mais rápido, tá? O cimento Portland, ele demora mais para secar. O cimento cinza, né? O cimento branco, ele seca mais rápido. Você pode perceber que argamassas para pastilha, argamassas para porcelanato, e outros argamassas com cimento branco, ela vai começar a secar mais rápido do que a argamassa cinza. Beleza? Bora lá preparar a nossa argamassa agora. Outra coisa que eu tenho para te falar sobre preparação de argamassa, pessoal, é o seguinte. A argamassa preparada por profissionais, a gente não dosa a água, né? A gente vai adicionando a água e batendo a argamassa de acordo com a necessidade. Se você é iniciante, pega a medida, coloca os 4 litros de água, coloca meio saco de argamassa, bata, faz um caldo com essa argamassa, e depois você vai adicionando o restante da argamassa que sobrou no saco até dar o ponto certo. O profissional, geralmente, ele já faz uma mistura mais rápida, né? Ele vai dosando a água. Se ficar muito mole, ele adiciona mais pó e vai trabalhando durante o dia com ela. Na minha casa aqui, pessoal, eu vou usar três formas de assentamento de piso, tá? Três técnicas diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui a dupla colagem, a colagem simples com queima e a colagem simples. Principalmente a colagem simples no revestimento da lavanderia, pequenininho, 10x20. Mas vamos fazer três formas aqui, então não perca os vídeos de assentamento. Todas as técnicas eu vou mostrar para vocês. E você já sabe, essas técnicas estão no meu curso. Você quer aprender tudo de acabamento, vem com a gente, aprenda com a gente. Fui, tchau!